Vamos receber o melhor grupo de São Paulo em lançamento do Casino do Jardim com aquele carinho, aquele amor e aquele aplauso para o Grupo Civil Olha aí, vamos que vamos então, no pique da Banda Civil Eu gostei do nome do conjunto, Grupo Civil Vou apresentar o grupo pra vocês, tá aqui a capa do LP Agora, Banda Civil Com vocês, Banda Civil, ao vivo no Panorama Obrigado pela presença do Civil Banda Civil A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL